Algumas pessoas avaliaram positivamente os dois anos de governação do segundo mandato de Ulisses Correia Silva e a sua equipa. Entretanto, destacaram alguns problemas que têm afetado a população. A criminalidade e o desemprego foram apontados como os principais problemas que afetam o país pelos nossos entrevistados, que pediram soluções para resolver estas questões. Apesar destes problemas, alguns avaliaram positivamente o trabalho do governo. Outros, com falta de trabalho, entram naquelas delinquências. Eles acham alguma coisa para ocupar, algum trabalho para ficar naquelas delinquências. Ambiente econômico está de direito e, apesar de crise internacional, guerra e outros, acho que o país não está razoavelmente bem. É porque há mais desemprego, emprego caça, custo de vida, tudo sube. E Cabo Verdeano normalmente está em uma situação bastante crítica, como o problema das águas, chuva e problema de guerra na Ucrânia. E emprego que tem. É meio um desses que se desemprega nas alturas. Depois de 60 anos bem desemprego, tem que pagar luz, pagar água, que tem rendimento. É por isso, normalmente, em países que não tem nada de melhor, que não tem nada de melhor para o mar. Para Cabo Verdeano, alguns podem ser melhor, mas não para todos. A nível de emprego, por exemplo, acho que no fim da universidade que não se faz, já tem emprego na Ucrânia. Então, muitos de sete inimigos para Portugal, nenhum que se fica na Cabo Verde, mas por todo mundo não há de gastar. E aqui no meio, lá no cartaz também na Ucrânia, tem que trabalhar, botar com o trabalho. Não é limpar a casa de alguém, por exemplo, não é trabalho, não há aquele que não faz na Cabo Verde, ou mesmo aquele que não quer fazer. Apelam uma vez mais ao governo para a implementação de novas medidas para diminuir o número de desempregados no país.